Terminei! E você? Hã? Espinhas! Estão por toda parte! O que foi, Steve? Ah, olha só isso! Estou horrível! Por quê? Este cara é maluco, mas é bom na escola. Talvez eu possa ajudá-lo e ele me ajuda a tirar notas boas. É, sabe? Você é muito esperta. Hã? Ah, tenho uma proposta pra você. Que proposta? Você me ajuda com a tarefa e eu... Hã? Uou! Não tenho mais espinhas! Ah! Opa! Legal! Couro! Opa! É sério? Hum, é claro! Então, topa? Sim! Fechado! Opa! Me dá sua prova! Toma! Hora de ativar o poder nerd! Mantenha a distância! Hã! E a resposta é zero! Uh! Pronto! Hã? A porta tá enterrada! Au! Deixa que eu resolvo, sabe? Toda sua! Hã? 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 Que nerd! Hã? 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 Vamos tirar isso daqui! Hã? Empurre! Não o puxe! Estamos primeiro! É! Você é fortão, Steve! Músculo e cérebro! E agora? Tudo bem? Você precisa me ajudar com isso, Steve! É fácil! Com um pouquinho de ajuda! Por exemplo, 7 mais 7! E você tem a resposta! Bem... Hã? 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 O que você tá fazendo? 1 mais 1! Hã? 2! 2 mais 2? Hã? 4! Uau! Muito bem! 4 mais 4! 8! 8 mais 8! Sei lá! Você não sabe? Chuta! 8! É sério? Você não sabe? Não tenho ideia! Ah, mas que é tão boa! Ok! Qual é o preço final? Isso é moleza! 5! Dã! Uau! Você é boa mesmo! Que tal isso? Steve, não seja ridículo! Quem compraria uma bolsa por 64 mangos? Hã? Eu acabei de fazer cálculos! Minha nossa sabe! Você sabe matemática! Isso é super legal! Isso quer dizer uma coisa! Que você está oficialmente convidada... Para o meu... Clube! De atletas da matemática! Hã? Hã? Tá, Steve! Sonhar não custa nada! Bem-vindos à minha apresentação! Vamos dizer um oi para as flores! Ui! Quer dizer... Psss! 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 O que é isso? Onde ele foi? Aê! Estamos todos prontos para a primavera! Deixa pra lá! Steve? Sim, professor! Parabéns pelo trabalho! Isso! Nossa! Um A! Obrigado! Amador! Minha vez! Ei, pessoal! Pra minha apresentação, preparei uma dança! Pode tocar! Giro de ombros, braços cruzados e cara de tô nem aí! Ai, que estilo! Nem precisa terminar! Aqui está sua nota! A mais? Obrigada! A mais? Que? Essa doeu! Olá, turma! Desculpem pelo atraso! Hoje trouxe uma prova em Nha! Quê? Não! Que vergonha! Eba! Tô super pronto! Oh! Ah, não! O que eu faço agora? De vida! Não! Subtraia! Ah! 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 Você consegue! Sim, claro! Ah, não! Vamos, cérebro! Preciso de uma dica! Ah, não! Que fedor é esse? Ah! Eca, sou eu! Preciso dar um jeito nisso! Acha que tem alguma coisa? Isso deve funcionar! Um truquezinho de mulher! Tomara que dê certo! Se dá certo lá embaixo, dá certo em qualquer lugar! Isso! Acho que é suficiente! Terminei! Tá brincando? Ah! Acabei! Ufa! Viralmente acabou! Quê? Oh! Odeio matemática! Fala sério! Por que o universo me odeia tanto? Oh! Turma! Mais cinco minutos! Sabe? Oh! Isso não é nada bom! Preciso ajudá-la! Ah! Já sei! Sabe! Para! Não faça isso! Espera! Vou te ajudar! Entendeu agora? Sim, entendi! É tão óbvio! Sou melhor em matemática do que imaginava! Aqui está a próxima! Continue, nerd! Quer dizer, Steve! Ainda bem que você tem muita maquiagem! Hum! Oh! O que vocês estão fazendo aí? Ih! Level dois para... Aham! Ei! Sabe! O que está acontecendo aqui? Opa! Só estou fazendo a minha prova! O que é isso? Oh! Ah! Minha cor preferida! Ah! Obrigada! Ufa! Ufa! Conseguimos! Toca aqui! Que orgulho dela! Ok! Não sou tão ruim! Que delícia! Mais! Mais! Vem para a mamãe! Pessoal! Tenho mais! Bom apetite! Nossa! Mais comida! Que? Banana? Comida saudável com segredo! Quem disse que comer frutas não é legal? Vai ser um lanche super divertido! Segure a saliva, minha amiga! Vamos abrir espaço aqui no meio! Um espaguete de banana! É disso que estou falando! Apenas engula! Agora vem a melhor parte de tudo! Nutella? É como um sonho se tornando realidade! Se comer chocolate fosse pecado, eu já estaria condenada! Por que ela está demorando tanto? O que será que ela está fazendo? Bom apetite! Bom apetite! Adorei, Sabe! Para devorar! Maravilha, Sabe! Prepare mais comida! Vou chamar a galera! O que ela quer dizer? Que todo mundo vai amar sua comida! Voltamos daqui a uma hora! O quê? Uma hora? Mais gente! Mais comida! Não! Eu trabalho demais! O que eu vou fazer agora? Mini abóboras? Óleo? Recompanha-se, Sabe! Você dá conta! Ok! Acho que agora já sei o que fazer! Sim! O esquadrão está pronto para agir! Primeiro, açúcar! Açúcar nunca é demais! Vai por mim! E o resto da gangue! Preciso agradecer a vovó por essa receita! Sempre dá certo! Ok! É melhor não exagerar! Vocês estão todos convidados para a festa também! Sorriso, piscadinha, bochichudo! Que tal bronzearmos o outro lado também? Tá quentinho! Eu! Eu também! Não esqueça de rir! Turma completa! Testes de qualidade! Horrível! O que coloquei na massa? Sal? Que desastre! Que bagunça! Eca! Ah não! O tempo está quase acabando! Rápido, Sabe! Rápido! Vamos dar um jeito nisso! Quase pronto! Ah! Legal! Hora da cauda! Preparem suas sombrinhas, pois está chovendo chocolate! Quanto mais, melhor! Hum! Perfeito! Hum! Gostoso também! Um prato já está pronto! Faltam mais dois! É melhor fechar os olhos! Blah! Hora de cortar em pedaços! Mas só uma chefe profissional! Isso não será problema! É isso aí! Agora é hora da mágica! Milhos dourados estão prestes a explorar flores vermelhas! Vai por mim! Vai ficar incrível! Acenda o fogo! E prepare-se para o show de soros! Oh! Está dando certo! Uma pipoca maravilhosamente vermelha! Que tal pipoca verde também? Por que não, né? Amarela? Tchaná! Agora temos nosso arco-íris! Vamos fazer mais! Ok! Já está bom! Vamos banhar você em chocolate derretido! Está sentindo? Isso faz um bem enorme para sua pele! Fique quietinho aí até estar seco e durinho! Hora de pegar nossos copos de chocolate! Hum! Formato perfeito! Mantenha o distância! Vai estourar! Tomara que não quebre fácil como minha confiança! Legal! Vou optar por uma decoração tropical! Isso vai ser mais fácil de comer do que coco! Já estou com água na boca! Agora junte-se a turma aqui! Os médicos dizem que é preciso ter uma alimentação equilibrada! Ainda bem que já brinquei muito de ninja quando era criança! Veja a habilidade que tenho agora! Nem é preciso chamar um fastudo para furar isso! Essa engenhoca vai poupar meu tempo! Não é preciso ser um engenheiro para fazer isso! Isso! Devagar! Temos todas as cores que precisamos para fazer um sushi! Todos os ingredientes saudáveis já estão a postos! Que lindo! Veja quantas coisas bonitas e gostosas! Uau! Acho que eu poderia criar um canal de culinária no YouTube! Agora vem o último prato do dia! Vamos fazer um bolo! Sempre cozinho com amor! Já estou imaginando essa gostosura fofinha dentro da minha boca! Que cheiro maravilhoso! A cor é perfeita também! Hora de decorar! Essa cobertura azul parece tão saborosa! Uma voltinha aqui, outra ali... Supimpa! Pronto! Ficou perfeito! Vou colocar você perto dos outros! Prontinho! Legal! Tudo está pronto! Eles chegaram! Tomara que eles... Chegamos! Vem, galera! Comida! Eu disse! Aproveitem, pessoal! Controle você! Ei, guarda essa casquinha de chocolate por ali! Marquecas! Delícia! Minha barriga foi estourada! Pessoal, vamos para o parque de diversões! Vai ser demais! Preciso ir ao banheiro! Nossa! Valeu, sabe? Ah, fala sério! Hora do lanche! Você despertou a rainha das trevas! Cadê essa delícia? O quê? Ah! Por favor, não coma meu cérebro! Ei! Eu não sou um zumbi, bobo! Por favor, por favor! Aqui, um curativo pra você! Mas cuidado na próxima vez! Valeu! Eu acho! Ei, espera! Ela deixou cair o telefone! Oh, que demais! As fotos dela com lença são incríveis! Uau! Ela é muito linda! Aham! O que você está fazendo? É meu! Que esquisitão! Ela é tão bonita! Lá está minha princesa Dark! Os haters vão odiar! Ela será minha noiva! Oh! Quem é você? Ei! Tem algo pra mim? Ainda frio e novinho, querida! Não se esqueça do orgânico! Estranho! Preciso verificar! Esse cara me deixa furioso! Uau! Mas o quê? Troque seus óculos, nerd! Ok, ok! Fima, maluco! Estou de olho em você! Ah! Tenho algumas perguntas sobre a sua bebida! Sem comentários! Calma! É só suco de tomate! Oh! Suco! Eu pensei... Pensei isso! Por que sua mão está tão fria? Desculpa, eu tenho que ir! Oi, estranho! Tenho que segui-la! Os nerds são os melhores detetives! O que ela tá fazendo? Ele tá atrás de mim! Tenho que agir normalmente! Ah! Presa de novo! Oh! Que desastrada! É fácil de consertar! Viu? Que força! Vou dar uma olhada mais de perto! Espelho, espelho meu! Quem está linda hoje? Eu, é claro! Minha nossa! Quem está aqui? Deixa pra lá! Ufa! Essa foi por pouco! Só um segundo! Detetive Art pega um novo caso! O segredo da Emily! O que ela está escondendo? Ok, vou verificar os fatos! A Emily é super rápida como o Sonic! Seus olhos são vermelhos e assustadores! Bebida suspeita! Ela é forte como o Hulk! Mãos mais frias que a Elsa! A Emily é a nova vingadora? Pensa, garoto! Pensa! Ah! Hum! Hã? Ah! A Emily é... Uma vampira? Filha do Drácula! Ah! Ah! Mas como pode ser? Vou pesquisar! Eu tenho o melhor banco de dados! Ah! Este livro vai ajudar! Vou descobrir mais sobre os vampiros! Ah! Cara! As mãos da Emily estavam congelando! O Edward Cullen não fala nada sobre ela! Aposto que não era suco de tomate! Agora eu já sei tudo! Ah! Uau! Meu livro! Oh! E aí? Ah! Ah! Muito bem! O que temos aqui? Ah! Por favor! Eu não fiz nada! Pare de sair! Me chamar o andário! Alguém chamar a polícia vampira! Deixa ele em paz! Ih! Você luta como um humano? Não se esconda de mim! Toma meu soco de morcego! Cuidado com a minha velocidade de equipar do garoto morcego! O que você está fazendo? Não era sua conta, querido! Estou seguro! Estou seguro! Estou seguro! Estou seguro! Tem alguém aí? Você está bem? Sim! Obrigado! Então tchau! Ela é incrível! Se ao menos ela estivesse apaixonada por mim! Hum! Já sei! Tenho que impressioná-la! Os bad boys são os mais atraentes! Eu também quero ser! Vou tentar! Trocar? Oh! Não é o meu tamanho! Vou trocar! Preciso de algo mais bruto! Uma camisa preta é a melhor opção! Uf! Eu sou o lobo mau! Opa! Eu deveria ir para a academia! O jeans dos meus sonhos! Vampiros de verdade usam gargantilha! Acompanhada de pulseira! Uh! Sim! Quem é o Sauron agora? Toque final! Uau! Posso ser da família Adams com essa maquiagem! Agora estou pronto! Archie o vampiro! Muito prazer! E eu estou com fome de paixão! Olá, princesa! Oi! Você está muito maneiro! Sou vampiro o suficiente para você agora? Você quer ser um? Claro! Espera! Deixa eu fazer isso! Ai! Minha força! O que você está fazendo? Obrigada! Tchau! Eu não sou mais vampira! Ai! Minha cabeça! Uau! Ah não! Temos uma emergência! Ai! O café da manhã está servido! Olá, Emily! Eu quero dar... Tampare este machucado com curativo! Bem melhor! Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada! Meu príncipe das trevas! Ele é tão gato! Concurso de Halloween! Eu deveria participar do concurso para impressionar ele! Oh! Já ia me esquecendo de fechar a porta! Não! Meu faro de vampiro está ativado! Estou indo! Ainda estou inteira? Você está bem? Ah! Sim! Vem cá! Ah! Preciso ir! Obrigada! Ele é tão legal! Um pouco de suco! Sabe! Vem aqui! Sabe! Toma isso! Você ficou bem fantasiado de galinha para esse Halloween, mano! Ah! Sabe! Ah! Sua travessa! Meu irmão vai tirar o lixo e eu vou aprontar com ele! Ah! Estou tão cansado! Só vou jogar esse lixo fora e vou descansar! Sabe! Diga olá para os meus seguidores! Quem faz isso? Sabe! Suas pegadinhas não têm graça! Pare com isso! Esse é meu irmão, galera! Pô! Que seja! Idiota! Isso vai ser muito legal! Sabe! Idiota e suas travessuras idiotas! Ah! Steve! Uma cobra! Sai de cima de mim! Mãe! Ajuda! As melhores pegadinhas, galera! Ah! Tão gostoso! Sobe! Vovó! O que é todo esse chocolate espalhado em você? Vem aqui! Oh! Não! Você precisa ser mais cuidadosa, minha florzinha! E pronto! Vovó! Oh! Eu sou pequena! Então, doces não fazem bem para os seus dentes! Não! Meus doces! Vovó! Pequeles são uma escolha muito mais saudável, sabe? Aproveite! E eu também tenho pra você... Este pequeno... Oh! Oh! Tive uma ideia! Vocês estão prontos pra minha nova pegadinha? Ah! A cabeça do meu irmão dentro do vidro! Vamos tirar a tampa e colocar aqui dentro! Isso vai ser super assustador! Yeah! Oh! Vovó! Veja! Oh! Oh! O que é isso? É o... A cabeça dos Six! Muito bem! Sabe? Suas pegadinhas são adoráveis! O quê? Ela não caiu na minha pegadinha! Oh! Esse é o melhor dia da minha vida! Finalmente, meu turno de 24 horas compensou! Vamos colocar aqui... Aham! Posso finalmente aproveitar a Liga dos Campeões em Full HD! Oh! Eu só preciso pegar algo pra beber! Oh! Oh! Uma TV nova! Tô feliz! Com certeza nada vai acontecer em Full HD! Aham! Ei, galera! Vamos aprontar com o papai! Ah! Essa pegadinha vai ser ótima! Vamos, galera! Vejam! Está quebrada! Que a diversão comece! Ah! Oh, não! Eu quebrei a TV! Silêncio! Sinto muito, papai! O que aconteceu, Sabe? Eu acertei com a bola! Papai, eu sinto muito! Foi um acidente! Não, não pode ser! Sabe, você acabou com a minha vida! Tudo por causa do seu computador idiota! Papai, por favor, não chore! Oh, papai! Você está tão chateado! Papai, vamos! Foi só uma pegadinha! Veja! Está tudo bem! Oh, eu ia ter um ataque no coração! Sabe? Isso não é engraçado! O quê? Me dá isso! E vai para o seu quarto! Foi só uma brincadeira, papai! Fora daqui! Oh, esses adolescentes! Adultos são tão idiotas! Mas... Minha próxima pegadinha vai ser muito melhor! Certo, Jack! Onde eu te coloco? Eu amo Halloween! Tive uma ideia! Olá, galera! Vamos fazer uma pegadinha assustadora na minha família! É Halloween! Vamos! Isso é tão legal, pessoal! Eu vi no YouTube! Então, é assim que vocês vão fazer! Cortem o buraco! Uma lupa! Bem aqui! Um vídeo assustador! Eu sou muito habilidosa! Oh, eles estão vindo! Vou me esconder e virar o projetor para a parede! Sabe? Chegamos em casa! Está funcionando! Ah, mãe! Estou assustada! Sabe o quê? O que aconteceu? O quê? Tem um fantasma aqui! Veja! É um fantasma! É um fantasma? Parece quase de verdade! Você é tão esperta! O quê? Por que estão rindo? Deveiam estar assustados! Foi uma pegadinha! Você é tão bobinha! Vamos fingir! O quê? Oh, é tão assustador! Sim! Isso foi muito assustador! Oh, sabe? Não pregue peças em nós novamente! Oh, meu bebê! Você é tão inteligente! Eu estava falando sério! Vergonhoso! Vocês estão rindo de mim! Isso ainda não terminou! Oh! Eu amo tanto o salgadinho! Oh, maravilha! Sabe? Você está comendo os salgadinhos de novo? Sim, mamãe! Eles são deliciosos! Vai fazer mal para o seu estômago! Oh, minha menina! Ah? Mal para o estômago? Já sei o que fazer! Ei, galera! Vamos pregar uma peça na mamãe! Vejam! Ela está lá! Oh! O que eu coloco aqui? Eu vou fazer uma pegadinha do estômago! Certo! Vamos ver! Algo assim! Isso! Vamos fazer isso! Vai! Mãe! Minha barriga dói! Eu comi muito salgadinho! Sabe? Eu te falei para não... Sabe? Minha querida! O que está acontecendo? Mãe! Está crescendo! Deixa eu ver! Cris! Vem aqui! Veja! O que? O que aconteceu? Olha para o filho! O que está acontecendo com ela? Vocês me acordaram! Espere um pouco! Sabe? Vocês estão fazendo de novo! Por favor! Papai! Me ajudem! Fique aqui! O que é isso? Me ajudem! Blah! Checa o pulso dela, por favor! Surpresa! Surpresa! O que? Foi uma pegadinha! Óbvio que é... Muito boa, Sabe! Isso foi tão engraçado! Já chega, Sabe! Mais uma pegadinha! Eu vou apagar sua conta do TikTok! Está tudo bem! Está bem! Eu não acredito nisso! Você, Luzinha! Já para o seu quarto e pense nesse seu comportamento! Não é justo! Foi só uma pegadinha, mãe! Por que eu? Eu nunca mais vou falar com eles! O que aconteceu com meus pais esse ano? Eles não querem mais comemorar Halloween! E o meu TikTok? Ninguém vai tirar de mim! Ninguém! Eu vou dormir! Porque amanhã é Halloween! Se eu for dormir agora, amanhã chega mais rápido! Mãe, não quero comer isso! Oh, mas é saudável! Interessante! Mãe! Ops! Preciso! De uma! A melhor babá ao seu dispor! Oh, bem na hora! Uou! Chloe! Estou indo! Boa sorte! Tchauzinho! Vamos ver como você lida comigo! Não! Como você fez isso? Porque eu como mingau! Hora de jantar! Oh! O que? Boa sorte! Ok! Desafio aceito! Aham! Vamos lá! Aham! Aham! Que fofo! Prontinho! Babá! Bom apetite, querida! Preciso assistir menos filmes de terror! Limpinho! O que é isso? Quarto da babá! Favor não entrar! Aham! 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 O que houve aqui? Aham! 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 Isso é... É estranho! Aham! 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 Espera! Acalme-se, ok? Vabá? Ah, interessante! Você! 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 Ah, que demora! Sim, eu sou uma super-heroína! Entendi! Meu papai é uma super-heroína! Vou te mostrar como as meninas-aranha brincam! Opa! Um, dois, três... Ei! Não é justo! Ups! Ok! Meu jogo, minhas regras! Tira isso! Como sempre! Como sempre! Assim é melhor! Babá! Babá! Cadê você? Próximo jogo? Sim! Vamos continuar! Ah! 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 Vamos voar agora! Ah! 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 Incrível! Ah! Eu vou te ajudar! Ah! 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 Ah!